Olá, seja você muito bem-vindo a mais um Palavra Aberta aqui na TV Câmara. As vulnerabilidades e riscos pelos quais as mulheres estão sujeitas com violência, seja em casa, seja no trabalho ou mesmo, surpreendentemente, quando estão sendo atendidas numa consulta médica, trazem uma série de questionamentos. Como essa violência pode ser inibida ou, pelo menos, como ela pode receber mais punições? Eu sou o William França e é sobre projetos que tratam de temas que têm a proteção às mulheres como principal foco, mas não apenas a elas, que eu converso agora com o deputado Vicentinho Júnior, que representa o Estado do Tocantins pelo PP. Deputado, seja muito bem-vindo ao Palavra Aberta. Amigo William, eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, aqui no programa Palavra Aberta, de poder prestar contas ao povo brasileiro, em especial ao meu Estado do Tocantins, pelo nosso trabalho. Muitas vezes a gente não tem essas oportunidades, a quem nos detém o mandato, no meu caso, o deputado federal, não sabe que aqui a gente luta por grandes causas e também pelas pequenas ações do dia a dia do povo brasileiro. Então, é sobre isso que vamos tratar aqui hoje, através de alguns PLs de nossa autoria. Exato. Nós vamos tratar hoje aqui de dois projetos. O primeiro deles, deputado, ele trata da proibição do exercício da atividade e determina a suspensão do registro profissional do médico residente que cometer ilícito previsto na lei dos crimes adiondos. Vamos tentar traduzir isso para o nosso telespectador. O que a sua proposta traz? A blindagem, a preservação do que o ser humano tem de mais precioso, que é da sua intimidade, que é da sua... E de uma confiança, que é o que rege muitas vezes a relação do paciente com o médico. Eu sou irmão de dois médicos, meus irmãos caçuda, doutora Mariana, doutor Tiago Tapajós. Eu vi a formação de um aluno, de uma aluna que buscou aquela possibilidade de salvar vidas. A função de um médico, como de um enfermeiro, como dos profissionais da saúde, é uma profissão, para mim, quase que divina. Quantos de nós já procuramos em momentos de fragilidade, de um momento de uma angústia, um consultório médico, para poder buscar ali um alento para um ente querido, um pai, uma mãe, um filho, uma filha, um esposo, uma esposa... Ou para si próprio. Ou para si próprio. E que hoje, infelizmente, não sei se pela grande carga de formandos no curso de medicina, a toque quase que de caixa. O mercado da medicina hoje está muito valorado no Brasil. E, às vezes, perdemos os valores que regem a boa medicina do mundo. Entre elas... Valores éticos. Valores éticos. Então, a gente tem visto hoje, enquanto brasileiro, quantos absurdos. Enfermeiro lambendo as nádegas de uma mulher que foi aplicar-se uma injeção. Médicos que uma mulher fazendo o seu pré-natal, teve a sua intimidade violada. Mulheres que dando a luz a um filho, estando anestesiadas e que tendo aquele momento ali, quase que o momento mais importante de sua vida, trazer um filho à vida e ver aquilo sendo distorcido e banalizado por um médico por falta de valores. Então, de um tempo para cá, isso virou rotina no Brasil. E o Congresso Nacional, não só por projeto de autoria do deputado Vicentinho, mas de outros tantos parlamentares, deputados e deputadas federais, fomos ao intuito de legislar para blindar essa rotina, para que continue uma rotina sadia, uma rotina respeitosa e de tranquilidade. Afinal de contas, nós procuramos tranquilidade quando se busca um médico. Hoje, esses eventuais crimes, eles não são tratados como um crime hediondo, nem como crime, é quase uma sanção administrativa, não é isso? Aprovado o nosso PL, será tratado. Hoje, um médico que pensar em tratar, violar a intimidade de uma mulher dando a sua luz, ou de um enfermo que busca ler esse mesmo alento, ele vai ter que pensar duas vezes, porque, ao rigor da lei legislada no Congresso Nacional, ele vai ter suas punições devidas, como qualquer criminoso, que comete um crime hediondo. Hoje está muito só restrito ao Conselho Federal de Medicina, é uma punição técnica, administrativa, de suspensão. É meramente a perda de suspensão, perda de UCM, agora não. Ele vai responder no rigor da lei, apresentada por um parlamentar do Congresso Nacional e aqui validado. E, com isso, quem sabe, voltarmos a devolver, William. Porque o espírito desse PL não é punitivo apenas, mas é de devolver a tranquilidade, a rotina, que hoje mudou. Hoje, um pai de família tem medo de deixar a sua esposa só no consultório médico. Hoje, um pai de família tem medo de deixar um de seus filhos dentro de um consultório de um médico para cuidá-lo. Então, essa tranquilidade, esse ambiente de segurança foi usurpado. E nós temos que devolver esse ambiente às famílias brasileiras e punem para depois, com certeza, afugentar os criminosos transvertidos de um jaleco branco, que se intitulam médicos, para não cometer esse tipo de crime no nosso país. Muito bem. O outro projeto que nós vamos tratar aqui hoje trata de uma questão que atinge não só, tão somente as mulheres, mas também idosas, adolescentes, às vezes pessoas com deficiência, que são os crimes ocorridos dentro de condomínios, sejam eles residenciais ou comerciais. O senhor poderia nos detalhar um pouquinho com a sua ideia? Eu sou de uma família, de uma estrutura da família tradicional brasileira. Se eu falar com meu pai e com a mãe minha dez vezes ao dia, acho que pelas dez vezes vou pedir bênção à mãe, bênção à pai. Para mim, a instituição ser humano, a instituição família, tem que ser preservada. Nós fomos autores de um projeto no mandato passado que colocava aos herdeiros de heranças que violentavam idosos a punição de perder o direito à sua herança. Porque você não pode apenas querer ver um idoso no seu auge de uma terceira idade como apenas uma possibilidade de uma renda. Sem dar a ele, em meio de vida, para um fim, a condição de viver em paz, de curtir aquele momento de respeito. Fizemos isso no mandato passado e agora apresentamos um PL que vem no mesmo cerne, trazer respeito às relações interpessoais. Não pode banalizar o feminicídio no Brasil. Não pode se banalizar a agressão passada a conta a uma criança no Brasil. Não pode se passar a mão no desrespeito a um jovem da terceira idade no Brasil. E a todo momento que nós ligamos a televisão nas nossas lares, a gente está vendo essas rotinas voltando. Senhores de idade sendo desrespeitados e agredidos, violentados, assassinados, por pessoas que às vezes estão ali ao seu lado. Para quem era para ser um cuidador, um parente carinhoso, um herdeiro afetuoso, e que sei lá por qual formação que lhe faltou, se tornou um grande violentador desse cidadão e cidadã. Então nós precisamos de um projeto para, como foi o outro, para afugentar. Nós não podemos romantizar, normalizar e dar por satisfeito, que isso é uma rotina que está no Brasil e está tudo normal. Esse seu projeto traz responsabilidades aos síndicos, não é isso? Não normaliza essas violências, porque hoje é uma simples violência dentro de um lar e que hoje, por busca de uma segurança, o brasileiro está se buscando os condomínios fechados, sejam eles horizontais ou verticais, para buscar segurança. Segurança pública. É, e a urbanização no Brasil está ficando em condomínios, muitas vezes. Hoje eu vejo que em Brasília, bairros que viraram condomínios fechados. E a própria população local se organizou, fechou-se ruas para ter maior segurança. Agora, dentro daqueles condomínios, aos síndicos que são os responsáveis por aquela organização social, também essa responsabilidade de comunicar agressões. Agressões a mulheres. Aquele ditado que a gente tinha antigamente, em briga de marido e mulher não se mete a colher... Tem que botar a colher e tem que botar a punição devida, porque a briguinha de marido com mulher na porta de um prédio vira o assassinato, o feminicídio em um apartamento naquele condomínio. A briga, as agressões normalizadas ao idoso, num momento de lazer, de um pegar de sol, tem virado assassinatos dentro daquelas residências por valores banais, por simples interesse monetário. Então, é não permitir a normalização dessas rotinas, dessa convivência, para que nós não acarretemos no que hoje vem sendo feminicídios, altas taxas. Eu estou no meu estado tocantiz, me assustando com os números que lá vejo, no aumento de feminicídios. Em todo o país aumentou em cerca de 5% e a gente responde entre quinto e sétimo país no mundo em número de feminicídios. Não pode. O Brasil tem na sua cultura aquela marca de um povo alegre, um povo feliz. Não podemos normalizar e romantizar a tristeza e a violência no nosso Brasil. E se tiver que ser através de projetos de lei que, como aqui falei, que puna-se, mas para que se busque ao final de tudo uma normalidade das relações interpessoais, essa é a intenção do nosso projeto, para que a fugente, o violento, o marido, o neto violento, o filho violento, a filha violenta... Faça pensar duas vezes, pelo menos. Pense duas vezes, porque o rigor da lei vai ser aplicado em casos como esse. Deputado Vicentinho Júnior, prazer recebê-lo aqui no Palavra Aberta. Desejo sucesso na tramitação desses projetos, entre os outros que o senhor já tem aqui na casa. Tomamos de missão, como outros tantos, como outras tantas relatorias importantes que votamos e relatamos aqui no Congresso Nacional, agora, no começo dos trabalhos, aguardando só as nossas comissões serem instaladas. Acho que agora, esse mês de março, isso acontece. E vamos tramitar com celeridade. E quando chegar, depois de CCJ, comissões temáticas pertinentes ao tema, nós vamos votar com celeridade no plenário, porque é uma causa que une bandeiras de todos os lados, direita, esquerda, é o bandeiro do nosso país. Então, é o bem-estar do nosso Brasil. E eu não tenho dúvida que o Congresso Nacional, no seu plenário, ali, o Luiz Guimarães, vai votar e dar mais esse presente, essa tranquilidade às famílias brasileiras. Muito obrigado, deputado. E eu me despeço aqui, agradecendo também a sua audiência. Quer saber mais detalhes sobre os temas sobre os quais conversamos aqui? Ou mesmo sobre todas as outras discussões do Parlamento? Acesse nosso portal na internet, câmara.leg.br. Fica como sugestão a dica para seguir as redes sociais da Câmara no Twitter, no Facebook, no Instagram e no TikTok. Novamente, muito obrigado por sua atenção. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho